Olá, meus amores! Estou voltando hoje com um chá pra você que está sofrendo com cansaço nas pernas, vazinhos e varizes inflamadas, hemorroida. Você que está sofrendo com hemorroida é um excelente remédio pra você. Você também que está com herpes, HPV, é um excelente chá. E você vai usar as folhas. Só não compre em pó. Você vai comprar as folhas e pode triturar em casa, como eu fiz aqui. Eu gosto de triturar porque o resultado é muito melhor com ela triturada. Hoje eu estou falando das folhas de nogueira. Você encontra em loja de produtos naturais. É fácil de você achar. Bom, além de acabar com herpes, HPV, com roda inflamada, cansaço nas pernas, vazinhos, varizes, tores nas pernas, ela também é excelente pra acabar com melasmas. Você que está sofrendo com melasmas, com manchas escuras na pele, é um excelente remédio natural pra você tomar. Vou te ensinar como você vai fazer o chá neste momento. Coloca, então, um litro de água pra ferver e 30 gramas de folhas juntos. Agora, triturada, só depois que a água ferver. Espere um pouquinho só. Bom, agora é só deixar ferver. Se estiver com as folhas, você vai deixar ferver 5 minutos, tá bom? Uma, duas e três. Três colheres. Agora você mistura um pouquinho. Trampe e deixe esfriar. Então, assim que esfriar, eu volto com você. Assim que o chá estiver morto, você já pode coar, tá bom? Aí, coa e tome três vezes ao dia. Uma hora após o pé da manhã. Uma hora após o almoço. E uma hora após o jantar. Todos os dias. Você pode fazer isso durante 30 dias. E depois você pode continuar fazendo duas ou três vezes a semana. O chá da folha de nogueira também é excelente pra você que acabou de ter o seu neném, o seu bebê. Ajuda na limpeza dos seus aparelhos intestinais. E também limpa o outro. É ótimo pra tirar qualquer tipo de infecção, inflamação e regular o seu intestino. Então, você pode também tomar o chá. Pode tomar até durante 30 dias se você quiser. Vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo pra você. Ok? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.